12 horas e 4 minutinhos, estamos de volta e você pode participar pelo 3307-3951 e 3307-3952. Eu não ouvi ainda, Ricardinho. Aumenta esse volume e arregaça nessa sirene, porque a notícia agora é de polícia. Dois homens foram presos na noite de ontem, enquanto transportavam 36 quilos de drogas em um táxi no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Quem traz as informações pra gente é o nosso repórter Danilo Alves, na tela. Danilo. Isso mesmo, a polícia militar fazia um patrulhamento por volta das 8 horas da noite na Avenida do Turismo, quando avistaram um táxi. Dentro dele estavam Pedro Arcângel Facundes, de 31 anos, e Alex Nascimento de Medeiros, de 32. Depois de uma revista, eles encontraram na parte de trás do carro, malas, com cerca de 36 quilos de skank e cocaína pura. Segundo a polícia, eles disseram que essa droga pertence a colombianos e estavam levando para traficantes em um supermercado na zona norte de Manaus. O táxi não era cadastrado por nenhuma empresa. Essas imagens cedidas pela polícia militar mostram o momento da apreensão das drogas. Os entorpecentes estavam embalados em pacotes e foram colocados em cima da viatura. Em seguida, a dupla foi levada ao 19º Distrito Integrado de Polícia. Os dois já possuem mandados de prisão em aberto e agora vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Danilo Alves para o programa Agora. Olha só, minha gente, olha só que história. Eles foram presos em flagrante, traficando entorpecentes. Todos eles, os dois. Num táxi, que não era táxi, porque... Não é porque você tá pintando de branco e tem a placa ali vermelha que o negócio é táxi, né? Tem que ver se tem um cadastro junto ao Detran como táxi. E quando a polícia foi lá puxar a ficha corrida dos dois, descobriu que além da prisão em flagrante que eles estavam realizando ali naquele momento, os dois também já tinham outros mandados de prisão em aberto para cumprimento. Sabe o que significa isso? Que eles são extremamente reincidentes. Eles são pessoas que vivem do tráfico de drogas. Esses dois aqui, que foram presos. Agora, sagacidade da polícia, né? A polícia tava lá passando e falou, opa, força tática. Pessoal da... Qual é a força tática aí? Qual era a Cicom, hein? Tem Cicom, será, meu Deus? Essa força tática? Ou é só a força tática mesmo? Pessoal se informa aí. Me diz aí, diretor, aqui no meu ouvido. Agora o pessoal vê um carro suspeito no Tarumã e aí diz, opa, 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 opa. Tô sentindo cheiro de bandidagem ali naquele táxi. Vamos dar uma incerta e ver o que a gente tira dessa história toda. Se é cidadão de bem, se é uma pessoa de bem, não vai ficar chateado. Muito pelo contrário, vai sentir o que é segurança. Porque se a viatura da força tática tá na rua fazendo ronda e tá informando e chegando em carros suspeitos, ele vai trazer o quê? Dizer o quê pra população? Nós estamos trabalhando e trabalhando direitinho. Cidadão não vai ficar chateado, nem aborrecido, nem nada disso, não. Agora, se é o pessoal que tá na criminalidade cometendo crime, olha aí o resultado. Foi preso, foi pro camburão, baixou a penitenciária e a droga foi apreendida. E vai ficar à disposição do procedimento criminal, do Poder Judiciário. Não tem pra onde correr. Porque o profissional, que é o profissional dedicado, que são os nossos policiais militares, que sabem direitinho onde é que tá a coisa errada, vai no encalço, chega lá e batata, prende logo quem tá solto e quem devia tá preso. Porque esses dois aqui já deviam estar presos, não era de hoje nem de ontem. Eles têm mandados de prisão em aberto de outros crimes que eles cometeram no passado. Mandados de prisão são expedidos pelo juiz. Presta atenção, eles já respondem processo criminal. Então a polícia foi lá, puxou a ficha, viu que os dois eram procurados e agora os dois estejam presos. Vai mais ou menos assim, tá? Doze horas e oito minutos, você que tá aí do outro lado. A gente segue. A gente segue, a gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade. Você se lembra daquele caso que a gente mostrou naquele shopping lá na Zona Sul, onde o homem tá lá, ele tava em regime semiaberto, tava doente. A Secretaria de Administração Penitenciária liberou pra ele fazer o tratamento em casa. E ele foi visto dentro do shopping, passando. E quando ele tá saindo do shopping, uma correria, um tiroteio e ele, pá, é executado. Foi um shopping lá na Zona Sul da cidade, um já havia sido preso e a polícia apresentou mais um, que era que dois já haviam sido presos. Eram três envolvidos, se eu não me engano era isso. E dois foram presos e um já foi apresentado e foi preso também, que a polícia acabou chegando nele. Porque não tem chora minha negra, não tem corre não, meu filho. A polícia chega lá e prende. Fred Rocha foi acompanhar a apresentação e traz outros detalhes pra gente na tela. Fred. Valci Alves de Sena, de 27 anos, é um dos suspeitos de assassinar o ex-presidiário Eberson Monteiro Lopes. Ele tinha 26 anos e era conhecido como Pesadelo. Esse crime aconteceu no dia 27 de julho em estacionamento de um shopping localizado na Zona Sul aqui da capital. Durante a coletiva, o delegado Ivo Martins, titular da Delegacia de Homicídios e Sequestros, relembrou um pouco como que esse caso aconteceu. No dia dos fatos, o Tiago manteve contato com o Pesadelo por via celular. E a gente sabe disso porque o celular do Pesadelo ficou junto ao corpo. Então nós conseguimos verificar a última mensagem que foi feita e a última mensagem foi realizada pelo Tiago. Então chegamos no Tiago, o Tiago confessou, não tinha como não falar. Confessou e de fato disse que atraiu o Pesadelo para o local sob o pretexto de que venderia para ele uma arma, para que ele não cometesse assalto, para que ele fosse matar outras pessoas, que na verdade não tinha arma nenhuma. A intenção era atraí-lo para dentro do Estúdio 5, onde ele seria morto, como de fato foi, pelo Valci e pelo Gabriel. Pois é, logo depois do crime, a polícia divulgou as imagens da câmera de segurança do estacionamento do shopping, que mostra toda a ação. O Valci é esse suspeito que aparece logo atrás da vítima em busca dela para assassiná-la. Aqui na delegacia, o Valci disse que cometeu o crime a convite do Tiago, que foi o primeiro suspeito preso pela polícia logo depois do crime. O Tiago não aparece nas imagens, mas ele foi a pessoa que convidou a vítima para se encontrar no estacionamento com a promessa de vender uma arma. Segundo o Valci, ele cometeu o crime porque o Eberson, que foi quem morreu, tinha prometido matar toda a família do Tiago. Com a prisão do Valci, a polícia já tem mais ou menos a ideia da motivação do crime. O Eberson, como o verdadeiro nome do pesadelo, quando saiu da cadeia ameaçou de matar tanto o Tiago, que já está preso em flagrante, que o Tiago foi o que atraiu ele para dentro do Estúdio 5, quanto ameaçou matar esses dois. Não parece crível essa situação, ou se foi, é por conta de fato do tráfico de drogas que acontece naquela localidade. Agora a polícia está à procura de Gabriel Fernandes, conhecido como Gabrielzinho. Ele é o outro suspeito que aparece na imagem assassinando o Eberson. Fred Rocha para o Agora. Obrigada, Fred. Na realidade, o doutor Ivo diz que conversa não tinha arma nenhuma. Tinha, doutor Ivo, só arma que ele morreu, né? Arma que matou o Eberson. Não tinha arma para vender para o Eberson. E aí a gente discute aí as escolhas. E aí muita gente em casa, principalmente quem está na dificuldade, vai dizer Ah, é muito fácil para te falar, né? Ninguém sabe a minha história de vida, não. Ninguém sabe as dificuldades que todos enfrentam, e que eu também enfrentei, apesar de todo o esforço do meu pai e da minha mãe, para manter uma estabilidade na nossa vida. Muita gente enfrentou muita dificuldade, e eu também passei pelas minhas dificuldades. Os meus pais não são ricos, não. Eu não sou rica. Até porque a gente é apresentador aqui local, né? Rico é apresentador nacional. Aí tem dinheiro e tal. Mas nós somos trabalhadores simples, que trabalhamos por um salário no fim do mês. Então não vem com essa história de que, ah, você teve benefício, você isso, você aquilo. Tive benefício coisa nenhuma. Acordo até hoje, às cinco e meia da manhã, para poder vir trabalhar. Durmo tarde, todo dia eu estudo. Todo dia eu leio um livro, todo dia eu me informo, todo dia eu procuro atualizar os meus conhecimentos. Porque você, formado, com faculdade, já é difícil ter emprego e manter o seu emprego? Imagina quem está no mundo do crime. E olha só, minha gente, não vem com essa história de dizer, ah, meus pais me maltrataram, meus pais bateram em mim, eu sou uma pessoa traumatizada. Cure o seu traumatismo. Cure o seu trauma. Cure a violência que você sofreu, procure ajuda, peça socorro, mas não fique nessa vida infeliz, que é uma vida de criminalidade. Porque não tem outro fim. Quem é que é feliz cometendo o crime? Existe felicidade no crime? Não. Existe. Puxa para mim a foto do Everson no chão, lá do Estúdio Ciclo. Por favor, Cristiano Loureiro. Puxa a foto dele. Existe morte, execução? Está aqui, é isso que existe. Isso aqui é resultado do crime. Aí o cara acha que para poder ser brabo, ter respeito, ele tem que ameaçar de morte, tem que ser traficante, tem que ser uma pessoa que comete crime, uma pessoa que está na criminalidade. Nada disso. Quem tem o seu conhecimento, a sua sabedoria, o seu estudo, tem autoridade dentro do seu coração. Não precisa mostrar para ninguém e não precisa provar nada para ninguém. Agora está aqui, todo mundo preso, todo mundo encarcerado, com uma ficha criminal enorme nas costas e depois fica dizendo, ninguém me dá oportunidade para trabalhar, ninguém me dá oportunidade para estudar, porque fez escolhas ruins. O crime não tem um bom fim. O crime só tem tristeza, desgraça e coisa ruim para quem comete e para a família. São 12 horas e 14 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A gente vai agora mudar de assunto e vai falar de um pessoal que não está, não, cometendo crime. O pessoal que está trabalhando, trabalhando de sol a sol, porque quem trabalha vendendo produtos em feira, por exemplo, quem trabalha vendendo ali o pepino, a berinjela, acorda de madrugada, madruga, porque Deus ajuda aqui em cedo, madruga. E aí o Walter Frota lançou ainda pouquinho, ele entrou aqui falando da farinha do arini. Ah, meu filho, a pessoa tirando o cabelo, caindo aqui. Ah, meu filho, o que eu faria sem a farinha do arini? Faria nada não da minha vida não, viu, Walter? Porque é exemplo do que você falou lá com o peixeiro. Sobre a questão do jaraqui, eu já comi jaraqui e farinha do arini. Não saio nunca mais daqui, viu, Walter? Pois é, mas se arrimou até, né? Farinha do arini, jaraqui, olha só, enraizou mesmo aqui na nossa região amazônica, né? Ó, de um lado a gente vê sempre aqui os produtos naturais que são oferecidos aqui na feira, né? Tem aqui o feijão de corda, tem abóbora, tem alface, tem cheiro verde, mas também não tem só isso não. Tem pessoas aqui que aproveitam a feira para vender, por exemplo, cosméticos, como é o caso da Jéssica aqui, né, Jéssica? Tudo bem com você, Jéssica? Tudo ótimo. Jéssica, você aí trabalha aqui na feira há quanto tempo? Há mais de 10 anos. Agora me diz uma coisa, como é que deu essa história para você vir trabalhar aqui na feira vendendo cosméticos? É porque a gente, eu já fazia um tempo trabalhando com a minha mãe, né? A gente trabalhava no centro, do centro a gente veio para cá, surgiu essa oportunidade e aqui ficamos. Aí tudo é cadastrado, legalizado, tudinho na prefeitura e estamos até hoje aqui. Então as pessoas que vêm aqui para a igreja de Aparecida nessa terça-feira, dia de novena, os fiéis que vêm aqui na feira, vêm comprar a verdura, vêm comprar as frutas e tudo mais, aproveita para ficar bonita e cheirosa também. É, aproveita para comprar um cosmético, alguma coisa que está faltando, alguma roupa, roupa íntima e vão e saem comprando, né? Desde o café da manhã até o que precisam dentro de casa. Diz uma coisa, as pessoas, as clientes passam aqui, como é que você oferece o seu produto aí para as freguesas aí? Como é que você fala assim, ó freguesa, olha aqui ó, temos aqui, como é nosso perfume aqui? Esse daí é o cristal da avó, né? Bastante conhecido, as pessoas já vêm já diretamente, que já faz, como já estou há muito tempo, já tem muito cliente que já vem direto já. Deixa eu te falar um negócio, viu Marcelo Asmar, a minha avó chamava isso aqui de extrato, lembra do extrato? Pois é, esse aqui é bastante conhecido, é bem, bem antigo e aí você oferece as novidades aqui da tua banca, né? Sim, sim, tem também Natura, tem Top. Eita, abrindo aqui um espaço aqui para ganhar um jabá aqui dessas empresas aqui. Valeu Jéssica, obrigado. São quantos anos você falou? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos aqui. Casou, como é que é a história aqui? Já conseguiu um namorado aqui mesmo na feira, como é que é? Não, não, é meio complicado namorar na feira, meio complicado. A coisa é certa, você vai estar bem cheirosinha aqui. É, é verdade. Valeu Jéssica, obrigado, continuo o teu trabalho aqui. Vamos lá, vamos seguir por aqui. Ó, aqui gente, tem aqui o meu amigo que está vendendo aqui, Cará Roxo. Você sabe que a terra do Cará aqui no Amazonas é a cidade de Capiranga, Itapiranga, Itapiranga, não é isso? Capiranga? Ah é, é verdade. Itapiranga, Capiranga. Itapiranga é lá da Santa. E Capiranga é a cidade que é a terra do Cará. Tá aqui ó, ele está vendendo aqui só o Cará Roxo, não estou vendo o branco. Tá em falto o branco? Tá em falto o branco? Ele é bastante procurado, né? Ó, meu amigo está dizendo aqui que o Cará Branco também existe, só que está sendo bastante procurado. Por enquanto tem só o roxo aqui. Esse aqui vem lá do Rio Solimões, lá de Capiranga. Deixa eu falar aqui com o seu Epifânio. Tudo bem, seu Epifânio? Chega aqui perto de mim aqui, seu Epifânio. Deixa eu ir lá com o senhor. Melhor, vou aí com o senhor. Deixa eu bagunçar aqui na casa, aqui no box do seu Epifânio e botar a mochilinha dele aqui. Vem cá, levante aqui, seu Epifânio. Olha aqui, Marcinha. Seu Epifânio, simplesmente, são 30 anos trabalhando somente aqui na Feira de Aparecida. E ele tem essa variedade enorme de farinhas, não é isso, seu Epifânio? Exato. Há 30 anos que eu trabalho nessa feira. Nesses 30 anos aqui, quem que o senhor já sustentou, quem que o senhor já alimentou com essa farinha toda aqui? Minha família, meu filho, formei um filho, estou criando um neto. Tudo à base de farinha? É produto aqui, não é só farinha, não é variedade, né? Agora me diga uma coisa, essa farinha aqui é a farinha do Areni, a famosa farinha do Areni, né? Exatamente. E tem pessoas que colocam esse nome de Areni em outras espécies de farinha que não é. Essa realmente lá do município? Com certeza. Com certeza. E como é que a gente pode identificar se realmente é a farinha do Areni? Tem como? Só é o único lugar que faz, é o único lugar que faz a farinha. Muitos lugares já tentaram fazer, mas não é, como vocês dizem, a original, né? Tem muita falha. Então, se conhece por isso, pela qualidade da farinha. Agora, senhor Epifânio, quanto custava, o senhor compra por quilo, né? Quanto custava a saca da farinha no começo do ano? Ah, uma barra de cinco reais. Cinco reais o quilo, né? Quilo. Para a revenda? Para a revenda. A gente compra do atravessador, né? E agora, nesse momento, está quanto o quilo? Está, tem até de seis, cinquenta. Subiu bastante. E vai subir mais. Agora, senhor Epifânio, o senhor falou que vai subir bastante mesmo. Devido aí à seca do rio, né? Porque lá é o Solimões. É o Solimões. É, o Solimões. Mas aqui tem farinha de outros estados também? Estado do Pará e Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul é o quê? Acre? Acre. Então, temos aqui do Pará e lá do Acre. E lá do Acre, é. Todos esses vão sofrer o reflexo aí em decorrência do rio que está baixando. O crescimento é essa daqui, olha, do Acre. Porque lá está tudo seco, né? Está tudo seco lá, né? Vai subir o preço. Com certeza. Nós estamos num período em que há uma quantidade de farinha ou está raro encontrar farinha? Não, tem bastante. O preço está bom de comprar? Está, tem. Agora, só para a gente encerrar aqui, senhor Epifânio, o senhor gosta de comer farinha? Qual é o amazonense que não come farinha? Vamos mostrar aqui para as pessoas que estão em casa como é que o amazonense procura a farinha assim e como é que ele faz o teste para saber se ela é saborosa. Vem cá. Eles pegam aqui na mão, né? Coloca na mão. Coloque na sua também um pouquinho aí. Ó, Marcinha. É assim que o amazonense sabe se a farinha é boa ou não é. Eu volto com você aí no estúdio e a gente volta em outro momento, de qualquer ponto aqui de Manaus, tá bom? E aqui, ó, o teste da farinha ao vivo aqui no programa da comunidade. Vamos lá, senhor. Vamos lá, senhor. Não gostei? Show de bola. Eita, bagaceira. Isso que coça toda e pega a farinha. Não, isso com tucumã, uma farinha dessa do Arini, com tucumã e um cafezinho preto. Eu só me lembro da diamantina, meu Deus, da minha avó, querida. Hã? Com jaraqui. Não tem peixe assado, frito, cozido, isso é uma farinha do Arini, minha gente. Não tem condições. A pessoa não tem condições. Para quem não sabe, o Arini é o município do nosso estado, viu, minha gente? O Arini é o município. É uma farinha feita lá. Por isso todo mundo diz que é do Arini, porque é a melhor farinha que tem. E olha só o que o rapaz da feira ali disse para o Walter Frota, né? Vai subir mais. A mais cara que a gente achou aqui foi essa de 10 reais ali, ó. Tem de 6. E ele disse, vai subir mais. Porque a estiagem esse ano promete bater todos os recortes que você pode imaginar, porque o rio não subiu tudo que tinha que subir no início do ano. Então, vai ser uma dificuldade para o produtor rural, vai ser uma dificuldade para o agricultor, vai ser uma dificuldade para quem faz a farinha também. Para quem cria o gado, para quem planta o pepino, para quem planta ali os tubérculos, o cará, a macaxeira, a batata doce, vai ser difícil. Vai ser difícil. E vai encarecer o produto da feira. Então, quando você chegar lá na feira, está pegando produto caro, já sabe que está pegando produto caro, porque a estiagem aqui no nosso estado influencia diretamente no preço que está ali no mercado, no preço que está ali na feira. São 12 horas e 23 minutos. Você que está indo ao lado acompanhando o programa da comunidade, vamos lá, você que está aí esperando por notícias nesse fim de semana. Hoje é dia 23. 23, ainda faltam sete dias para você receber. E aí você está se perguntando o que eu vou fazer da minha vida, que eu já estou lisa, lese e louca. O início da semana está aí, o Avancar tem novidades para você. Você que precisa de um novo óculos de grau, ou procura incríveis óculos de sol para se proteger dos raios solares, que na nossa cidade aí não dá refresco. Sabe que você pode contar com o Avancar quando precisar. Agora, nas óticas do Oftal Norte, você encontra lentes e armações de qualidade. Além de um ótimo atendimento. Com o Avancar, é assim. É só facilidade. Nas óticas do Oftal Norte, você pode comprar seus óculos e parcelar em até quatro vezes, sem juros, com o seu cartão Avancar. Quer saber onde o seu cartão Avancar é aceito? Acesse www.avancar.com e você vai aproveitar aí todas as informações para você que está participando também de todas as nossas redes sociais. E olha só, uma super promoção que o Avancar tem para você na Rádio Nativa FM. Você está participando aí, pode ganhar um smartphone novinho no dia 25 de agosto. E é muito fácil. Saiba mais no Instagram, arroba avancar.am avancar.com É isso, diretor? avancar.am arroba Instagram e avancar.com é o site. Avancar. Com ele, você só tem a ganhar. 12 horas e 25 minutos. Você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade. A gente vai aqui para a nossa Carol Build Center para você ficar muito esperto, ficar antenado, porque você quer ser uma loura blonde, uma loura platinada diva. Loura diva. Não é loura oxigenada, não. Não é loura com aquele laranja, não. É loura diva. Loura diva é lá na Carol Build Center, que fica lá na Zona Leste, na Rua G, no Conjunto Senador, Álvaro Botelho, e lá na Galeria Ponta Negra, no Carrefour. Para participar, presta atenção, pega a caneta, anota, para tu não fazer feio na hora que eu te disser alô aqui, viu? Você vai dizer, Carol Build Center, onde mulher bonita, lugar de mulher bonita, tem nome e endereço certo. Que coisa, né? A Carol deve estar arrasada. A Carol vai me encontrar, vai arrapar a minha cabeça careca. Lugar de mulher bonita, tem nome e endereço certo. Lugar de mulher bonita, tem nome e endereço certo. Onde é? Onde é? Onde é? Na Carol Build Center. Fica ligado e liga, 3307-3951, 3307-3952. Vamos para o intervalo? Já, já a gente está de volta. Música 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 Música